A comissão coordenada pelo secretário de meio ambiente de Santa Inês, Cirino Rodrigues, e o vice-prefeito Marcelo Cabral, chegou ao povoado Calango, na zona rural do município, nas primeiras horas da manhã do último sábado. Todos seguiram direto para a área onde mora o casal de idosos José e Raimunda Viana. Há algumas semanas, o jornalismo da TV Remanso contou a história e as lutas desses dois para proteger as plantas e os animais que aqui vivem. De acordo com a dona Raimunda Viana, essas trilhas aqui dentro dessa área preservada foram feitas pelos caçadores. E é aqui, um dos locais preferidos para matar os animais, por conta dessa água que fica empoçada. Não é isso, dona Raimunda? É verdade, João Nildo. É devido a essa água, é que eles ficam se aproximando, como vocês estão vendo aqui, porque os animais vêm beber e é quando as palmeiras dos cor começam a cair, e aí elas vêm comer e beber a hora que eles sacrificam o animal. À noite, dá para ouvir muitos disparos? Muitos disparos. Já teve, esse ano ainda, não. Só teve um no dia 25 de julho. Só um disparo. Mas, nos anos anteriores, até nove disparos a gente chegou a contar. Feito aqui dentro. A repercussão da reportagem chamou a atenção do Poder Público Municipal, garantindo a visita dos representantes do Executivo. No sítio, eles foram recebidos por dona Raimunda Viana e durante um bom tempo conversaram sobre tudo o que vem acontecendo. E puderam descobrir uma mulher apaixonada pelas vidas e pela natureza à sua volta. A situação e os desafios enfrentados pelos donos da área foram considerados preocupantes pelo secretário de Meio Ambiente. E a gente queria deixar aqui um recado, assim, para as pessoas que estão, de fato, tirando o sossego do casal que aqui mora e que luta pela preservação dessa área, que vai ser futuramente uma APP, área de preservação permanente. E a gente fica triste em ver esse casal sofrendo e sem ter um apoio. Então, a gente, a Secretaria do Meio Ambiente, juntamente com outras secretarias e ONGs, irão se unir para resolver essa questão por inteiro. buscar, conversar com as pessoas, conscientizá-las de que a caça é proibida e que isso precisa ser respeitado. É uma lei, é uma lei federal e que precisa ser respeitada. Ali mesmo foram definidas propostas para que o município ajude o casal na luta pela preservação desta área. Nós sabemos aqui que os moradores, a dona Raimunda e seu José, são moradores aqui que residem nesta área há mais de 20 anos. Então, a Prefeitura está tomando ciência da situação hoje e, com isso, está buscando, irá buscar os meios legais para que essa área possa trazer para o município de Santo Inês benefícios na área socioambiental. A partir da próxima semana, já tomar os meios legais para que a gente possa fazer o mais breve possível para que essa área da dona Raimunda e seu José possa se tornar, muito em breve, instrumento para pesquisa nas nossas escolas e que possa ser feito um trabalho junto aos órgãos como o IBAMA e o Ministério Público para que essa área realmente seja uma área de preservação para as gerações futuras. Dona Raimunda Viana diz ter gostado bastante dessa visita. Eu estou feliz, muito orgulhosa. Eu não sou orgulhosa por nada da minha vida, agora, hoje eu estou orgulhosa. Por eu estar cercada de pessoas importantes e de quando eles estão me prometendo que vão me dar acompanhamento, vão me dar assistência a não só a minha pessoa como a propriedade, que isso é o que eu desejo e o que é mais importante. Estou muito feliz. Seu José Viana chegou somente no final da visita e se surpreendeu com a presença de todos. Ele acredita que de agora em diante, muita coisa deve mudar. Eu estou começando a acreditar que vai melhorar, que vai melhorar. Daqui para frente vai melhorar. Que nível é o seu amor por toda essa área aqui? Ah, não sei te responder porque é maior do que tudo. Só o amor que eu tenho por isso aqui, pede um pouquinho para Deus, porque ele eu tenho que um dia acompanhar. E essa propriedade eu sei que tenho que deixar.